Olá pessoal, Mário Oliveira mais uma vez aqui, espero que estejam todos bem. Nesse vídeo eu vou dar 4 dicas de recursos do Photoshop que são um pouco escondidos, que não são muito intuitivos, mas que podem ajudar em algumas situações quando a gente está editando as nossas fotos aqui no Photoshop. Vamos lá para a tela do computador então para a gente ver essas 4 dicas no Photoshop. A primeira dica é mesclar todas as camadas em uma camada acima. Veja só a situação, eu fiz todo o retoque desse retrato e tem uma série de camadas, de camadas de ajuste aqui e agora eu quero, por exemplo, aplicar a nitidez final. A nitidez é um filtro e só pode ser aplicada em uma camada que contenha pixels e eu não tenho camadas com pixels aqui, eu tenho apenas camadas de ajuste. Eu poderia, por exemplo, ir em camada e escolher a opção achatar imagem. Dessa maneira, todos os ajustes que eu fiz nessa foto são agrupados, juntados em uma única camada. Mas isso é absolutamente destrutivo, porque eu não vou poder voltar a nenhum desses ajustes nunca mais. E a gente está sempre buscando formas de trabalhar de maneira não destrutiva. Então eu vou dar um Ctrl Z ou Comand Z no Mac e vou utilizar um atalho que não está disponível aqui no menu camadas. Veja, eu não tenho esse atalho, que é o Ctrl Alt Shift E ou Comand Alt Shift E no Mac. Quando eu utilizo esse atalho, perceba, eu estou com a última camada da pilha de camada ativa, vou utilizar o atalho Ctrl Alt Shift E e agora eu tenho uma camada com tudo o que eu fiz até esse momento sozinha aqui na pilha de camada. E a partir daqui eu posso continuar a minha manipulação. Mas o mais importante é que eu não perdi nada que eu havia feito até aqui. Tudo está guardado aqui no painel de camadas e se eu quiser voltar em qualquer uma dessas camadas, basta jogar fora essa camada que eu acabei de criar e continuar editando nessas que já existiam aqui na minha pilha de camadas. Então, Ctrl Alt Shift E ou Comand Alt Shift E me permite criar uma camada com tudo, com todas as camadas da pilha de camada acima de todas as outras, para que eu possa continuar trabalhando. Então, daqui para baixo, tudo está preservado e daqui para cima eu posso continuar trabalhando da maneira que eu quiser e nesse caso aqui, provavelmente, eu aplicaria a nitidez final. E a partir daqui, então, a gente entra na nossa segunda dica, que é trabalhar com filtros de maneira não destrutiva. Como eu falei anteriormente, um filtro, e no caso a nitidez é um filtro, só pode ser aplicado em uma camada com pixels. Então, eu teria que abrir o menu filtro, nitidez, e aqui eu poderia usar máscara de nitidez, ou nitidez inteligente, só para demonstrar. E aqui eu vou aplicar uma nitidez bastante alta para a gente enxergar o que está acontecendo. Clico em OK e perceba que agora eu não tenho como voltar até o filtro de nitidez. Uma vez que o filtro foi aplicado, ele é inacessível, portanto, também é um ajuste não destrutivo. O máximo que eu consigo fazer aqui é abaixar a opacidade de toda a camada, mas eu não tenho acesso à configuração do filtro. Então, a gente está trabalhando, mais uma vez, de maneira destrutiva. E o nosso objetivo é sempre buscar formas não destrutivas de atuar. Então, eu vou dar um Ctrl Z ou Comand Z no Mac para a gente tirar a ação do filtro, remover a aplicação do filtro. E vamos, então, antes de aplicar o filtro, converter essa camada para um filtro inteligente. Veja só, se eu vier aqui no menu de filtro, eu tenho essa opção de converter para filtros inteligentes. Um filtro inteligente, basicamente, é um filtro aplicado sobre um objeto inteligente. Então, o que eu estou fazendo aqui nessa opção é convertendo essa camada para um objeto inteligente para que, no momento em que o filtro seja aplicado, ele seja considerado um filtro inteligente, de forma que eu posso acessar as configurações desse filtro a qualquer momento. Então, eu clico em converter para o filtro inteligente. O Photoshop me pergunta se é isso mesmo que eu quero fazer. Eu digo que sim. Agora, percebam aqui, na miniatura da camada, eu tenho um íconezinho indicando que eu tenho um objeto inteligente nessa camada. Essa camada passou a ser um objeto inteligente. Volto lá no menu filtro, vou em nitidez, escolho o filtro de nitidez que eu quiser, vou usar máscara de nitidez, e mais uma vez, vou deixar valores bem altos para a gente enxergar o que está acontecendo, e vou clicar em OK. E percebam que agora, eu tenho o filtro que eu acabei de aplicar na forma de um filtro inteligente. Inclusive, esse filtro inteligente já vem até com uma máscara. Mas o mais importante é que, aqui embaixo, eu tenho o filtro que eu usei, que é a máscara de nitidez. E se eu quiser reacessar esse filtro, eu posso clicar duas vezes aqui no nome do filtro, e a janela do filtro de máscara de nitidez vai abrir de novo. Então, aqui eu conseguiria reajustar o filtro da maneira que fosse necessária. E não ficaria dependendo apenas do ajuste de opacidade da camada. Então, eu tenho a possibilidade aqui de acessar todos os controles de configuração daquele filtro. Clico OK. E percebam que eu tenho agora um filtro de nitidez muito melhor aplicado. Eu posso voltar nele a qualquer momento, sem problema nenhum, porque eu consigo... Porque eu estou trabalhando, então, num filtro inteligente, que é um filtro aplicado, sobre um objeto inteligente. E eu posso fazer isso sempre que eu quiser. Posso salvar esse documento. Quando eu reabrir esse documento, o filtro inteligente vai estar disponível para mim. A terceira dica é remover múltiplos objetos, múltiplos elementos da imagem, simultaneamente. Veja só. A ferramenta remover utiliza a inteligência artificial para remover elementos. O íconezinho é esse band-aid com estrelinhas. E o que eu preciso fazer é, antes de mais nada, criar uma camada sem pixels. Então, aqui embaixo do painel de camadas, nesse quadradinho com o maisinho dentro, eu vou clicar para que uma camada sem pixels seja criada e eu possa trabalhar de maneira não destrutiva. E, nesse caso, a opção obter a amostra de todas as camadas precisa estar habilitada, porque, do contrário, a ferramenta não vai funcionar. E, assim, eu garanto trabalhar de maneira não destrutiva, como eu falei, e é isso que a gente está sempre buscando. E pintaria uma dessas pessoas e a ferramenta, então, removeria essa pessoa para mim. Mas veja que aqui eu tenho várias pessoas nessa cena. E isso, então, daria bastante trabalho, tomaria bastante tempo. Para resolver isso, então, eu vou desabilitar a opção remover após cada traçado. Veja, essa opção deve estar desabilitada. Dessa forma, eu tenho como pintar todos os elementos que eu quero remover. Então, veja, eu vou pintando cada uma dessas pessoas que estão aparecendo aqui na minha foto e que eu quero que elas não sejam visíveis mais. E a ferramenta não vai remover ninguém até que eu dê o comando para que isso aconteça. Veja, pintei todos os elementos. É claro que eu estou fazendo aqui rapidamente. Isso deveria ter feito com um pouco mais de cuidado. Mas o importante aqui é demonstrar esse movimento. Uma vez que estejam todos pintados, aqui na barra de opções da ferramenta, eu vou clicar nesse Vzinho, nesse tique aqui, e agora sim a ferramenta vai trabalhar, vai analisar a foto e vai remover todos os elementos simultaneamente. Então, a gente ganha tempo, a gente consegue trabalhar de uma maneira mais eficiente, dessa maneira, quando a gente precisa remover múltiplos elementos simultaneamente. A quarta dica é utilizar o slider de atenuar para diminuir a ação das ferramentas sobre a imagem. Perceba essa foto? Eu quero diminuir um pouco as linhas de expressão do rosto do modelo. Eu vou duplicar o plano de fundo usando o atalho Command J no Mac ou Ctrl J. Vamos aproximar um pouquinho mais para a gente enxergar melhor. E aqui eu poderia, por exemplo, utilizar o pincel de recuperação para manchas para remover essas linhas de expressão. Mas o que acontece é que a linha de expressão é removida completamente. E muitas vezes a gente não quer isso. A gente quer apenas diminuir a presença dessas linhas de expressão. A gente não quer mudar a essência do modelo. A gente quer apenas atenuar isso. E por esse motivo, a gente pode utilizar o slider de atenuar. Veja que se depois de usar essa ferramenta de pincel de recuperação para manchas eu vier aqui no menu editar, eu tenho a opção de atenuar pincel de recuperação para manchas. E quando eu clico aqui, eu tenho um slider de atenuar que me permite diminuir a ação da ferramenta sobre a imagem. Então eu consigo dosar a cada utilização do pincel a intensidade que eu quero para aquela área. Então eu posso deixar um pouco menos aparente, um pouco mais aparente aquela linha de expressão. E isso é interessante porque é feito após cada uso da ferramenta. É claro que eu poderia remover todas as linhas de expressão e depois aqui no painel de camadas diminuir a opacidade da camada como um todo. mas aí eu estaria trabalhando de uma maneira global em todas as áreas em que eu atuei com a ferramenta. E muitas vezes isso não é interessante. É muito mais interessante você poder trabalhar a cada remoção de linha de expressão, trabalhar em cada área especificamente. Eu vou clicar em OK e percebam que depois que eu clico em OK, se eu voltar lá em editar, eu ainda tenho aqui a possibilidade de voltar e atenuar ainda mais ou ainda menos. Essa informação fica guardada até que eu faça novo uso da ferramenta. Então perceba, agora eu vou pintar uma outra linha de expressão, ela é removida e agora eu vou lá em editar, atenuar pincel de recuperação para mancha e agora eu estou trabalhando nesse último, nessa última área em que eu atuei. e agora mais uma vez eu posso usar a opacidade para ajustar a ação do pincel sobre essa última área em que eu trabalhei. Vou clicar em OK e veja, eu consigo fazer isso em qualquer área sempre trabalhando a partir do último uso da ferramenta. Vou utilizar aqui a ferramenta de correção para atuar nessa área aqui mais próxima mais próxima do nariz. Vamos arrastar para cá a área selecionada e mais uma vez eu tenho aquela área toda removida mas não é isso que eu quero então eu vou lá em editar atenuar corrigir seleção então ele vai atuar naquela última área em que eu trabalhei e eu consigo ajustando a opacidade portanto a intensidade dessa ferramenta sobre a imagem. Vou pressionar no teclado o atalho CTRL D ou CMD D para a gente deselecionar e a gente pode continuar atuando sobre a imagem sem nenhum problema e a cada uso voltar em editar atenuar e ajustar a intensidade do efeito para cada área separadamente muito diferente se eu estivesse baixando a opacidade da camada como um todo então todas as áreas seriam atenuadas simultaneamente com a mesma intensidade e como eu falei muitas vezes não é isso que a gente quer. Mais uma vez CTRL D ou CMD D para deselecionar e eu poderia usar qualquer uma dessas ferramentas de remoção de distração para continuar trabalhando aqui sobre a imagem e ajustando a sua opacidade ou a sua intensidade na foto então veja só era assim ficou assim com total controle daquilo que eu estou fazendo então é isso pessoal essas foram as 4 dicas no Photoshop se você gostou desse material se você acha que pode tirar algum proveito desse vídeo não esquece de curtir comentar compartilhar isso é muito muito importante para a gente muito obrigado por ter ficado até aqui e até o próximo vídeo